Pare, menino, pare, pelo amor de Deus, a tua mãe ali na farmácia, vou dizer a ela, vice-vizinha da senhora, velho, meu Deus, menino, vai pra lá pro seu lugar, menino, vai pra lá pro seu lugar, vai, vai pro seu lugar, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, velho, que menino traque, menino, rapaz, absurdo, a mãe deixou o pivete dentro do carro pra ir na farmácia, o menino traque, pise não, rapaz, Rapaz, que menino traque, senta aí, menino, no teu lugar, rapaz, rapaz, meu Deus do céu, é pra que tu fica dentro do carro, velho, absurdo isso, menino, vai quebrar o carro, rapaz, pare, rapaz, rapaz, como é que pode uma coisa dessa, velho? Fique quietinho, homem, pelo amor de Deus, fique quieto, senta no seu canto, homem, não faça isso não, rapaz.